Tente não chorar no final do vídeo Tia Ruth, Levi e Davi foram no bairro do carreiro Davi ficou super triste porque queria tirar foto com o leãozinho e o esquilo do Madagascar Mas quando ele foi lá pra tirar foto com eles, eles já tinham ido embora Você queria tirar foto com o leão e o esquilo? Em compensação, olha quem encontramos Fiona e Shrek, Tia Ruth queria muito tirar foto com eles Mas o Davi... Você vai tirar foto com o Shrek e a Fiona, tá? Não, não é você Tá com medo? Tia Ruth tava sozinha com o Davi e não podia deixar ele sozinho no parque Então ela se contentou em filmar eles de longe, mas a Fiona deu tchauzinho pra ela Pra alegria do Davi, ele avistou o gato de botas Você queria tirar foto com quem, Davi? Gato de botas O gato tava quase indo embora, a Tia Ruth implorou por favor pra mostrar pra ele tirar foto com eles Também encontramos o pandinha, mas ele tava muito sujo e o card do Tia Ruth não quis tirar foto com ele Olha que emocionante o reencontro do Levi e do Davi Tchau! 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 Tchau!